Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as duas melhores formas de divulgar o seu link de afiliado e fazer muitas vendas sem precisar gastar absolutamente nada. Fala pessoal, o Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E se você está começando agora, é afiliado iniciante, saber onde divulgar o seu link de afiliado pode não ser uma tarefa muito fácil. Eu sei disso porque eu também já passei por isso quando eu estava começando, porém com o tempo eu fui aprendendo, eu fui descobrindo quais que eram realmente as melhores formas de divulgar o seu link de afiliado aqui na internet. E é justamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, passo a passo aqui para você. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, para você não perder mais nenhum vídeo. Vai me seguir no Instagram também e sem enrolação, bora logo aqui para a tela do meu notebook. Beleza, materialzinho aqui para vocês, muito top inclusive. As duas melhores formas de divulgar o seu link de afiliado sem gastar absolutamente nada. E além disso, além de aprender quais são as duas melhores formas de divulgar o seu link, você vai aprender aqui também nesse vídeo como eu faço vendas no piloto automático. Eu vou te mostrar aqui uma das estratégias que eu mais utilizo para divulgar os meus links de afiliado. Como você pode fazer tudo isso sem gastar nada, sem aparecer. Vou te mostrar um pouquinho dos resultados também que eu estou tendo com uma dessas estratégias aqui. Beleza? E é o seguinte, a primeira forma de divulgar o seu link de afiliado sem precisar aparecer, que dá para ganhar muito dinheiro, é através do YouTube. Você não pode ignorar essa opção. Alô, mas eu preciso aparecer. Existem formas e eu vou te mostrar, inclusive. Você não precisa aparecer, mas o YouTube é utilizado pela grande maioria dos top players do mercado. E por que eles utilizam o YouTube? Por que eles têm isso em comum? Porque funciona, porque dá muito dinheiro. Produzir vídeos hoje e sempre vai dar muito dinheiro. E basicamente você consegue ganhar dinheiro de três formas aqui no YouTube. Eu vou te mostrar todas elas aqui. A primeira forma é através de um vídeo review. O que é um vídeo review? Todo mundo quando vai comprar algo que não conhece aquilo, que não conhece aquela marca, não conhece aquele produto, procura ali no YouTube sobre aquele produto para ver se funciona, para ver se vale a pena, para ver se a pessoa gostou ou não. E você pode justamente criar um vídeo como esse e vender produtos como afiliado, inclusive em outras plataformas, por exemplo, ali na Amazon. Se você vem aqui no YouTube e coloca, por exemplo, iPhone 11. Primeiro que você já vê um vídeo que é meio chamativo, que a pessoa dá a entender que aquele produto ali não é muito bom e tal. A pessoa vai clicar para ver se é realmente bom o iPhone 11, se compensa comprar. E aqui na descrição, olha aqui para você ver. Olha o tanto de link de afiliado da Amazon aqui. Cada vez que a pessoa ver o vídeo, ela vai deixar o link na descrição. A pessoa já quer aquele produto, ela já precisa daquilo. Ela simplesmente vai tirar as dúvidas dela, vai clicar no seu link de afiliado e vai comprar o produto ali na Amazon. E quem fez a indicação vai ganhar comissão. Isso aqui, você está ajudando a pessoa, porque você está dando para ela aquilo que ela precisa e está tirando todas as dúvidas dela. Você pode vender cursos online também. Você encontra aqui na Hotmart, você encontra na Monetize, na Eduiz. Por exemplo aqui, receitas para secar. Se você vem aqui e digita também receitas para secar em 30 dias, vamos ver aqui se a gente acha algum vídeo review aqui desse produto. Você já vai ver vídeos aqui que são review. São pessoas que vão falar sobre aquele curso, se deu certo, se não deu. Isso aqui é só um exemplo. Você pode escolher diversos outros produtos. Então é uma estratégia que funciona pra caramba, que dá muito, muito, muito resultado aqui na internet. Segunda forma de ganhar dinheiro aqui no YouTube é justamente criando um canal para resolver a dor de um público específico. Por exemplo, a pessoa quer aprender a desenhar. Essas pessoas, elas têm uma dor que é aprender a desenhar. Ela não sabe desenhar e ela vai provavelmente procurar na internet formas de aprender a desenhar. Você pode criar um canal no YouTube que você vai ensinar essa pessoa. E essas pessoas que têm uma dor específica, você pode indicar para elas um algo a mais, alguma solução ali mais aprofundada, que pode ser um curso online, por exemplo. Isso aqui dá muito certo. Eu vou te passar aqui alguns exemplos de canais que você pode criar para você ter ideias aí. Por exemplo, como aprender a desenhar, como crescer um canal no YouTube, como investir, como ganhar dinheiro, como passar em um concurso público, como se tornar uma confeiteira, como emagrecer, como cuidar de orquídeas, como cuidar da pele, como aprender a se maquiar, manicure, como aprender inglês. E, inclusive, dá para você fazer isso sem aparecer. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, no vídeo Aiki, que é uma plataforma que eu utilizo para ver quantas buscas mensais que tem no YouTube sobre um determinado assunto. Se eu colocar aqui, por exemplo, confeitaria, vamos supor que você vai criar um canal que fala sobre isso. Olha aqui para você ver, bolo, tem mais de 100 mil buscas de bolo no YouTube. Você pode fazer um vídeo ali que vai ensinar a pessoa a fazer um bolo e, no final, indicar um curso de confeitaria. Olha o tráfego que você vai conseguir através de um canal no YouTube. E como que você faz isso sem aparecer? Existem algumas formas. Você pode fazer um vídeo onde aqui é a animação. Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho do que simplesmente você colocar uma câmera na sua frente e começar a falar. Mas você pode, por exemplo, criar cortes de podcast que está muito em alta hoje em dia. Alonde lá no seu canal de cortes, você pode repostar conteúdo de outras pessoas. E, por exemplo, vender um curso lá onde vai ensinar a pessoa a crescer um canal no YouTube. Por exemplo, a pessoa está ali no seu canal de podcast. Ela vai ver que você está ganhando dinheiro. E você pode falar para ela fazer o mesmo. Criar um canal ali onde ela não aparece de podcast. E começar a crescer aquele canal para ganhar dinheiro. E aí você recomenda ali no final um curso para aprender a crescer no YouTube. É uma excelente estratégia. Isso vai dar sua criatividade. Existem várias formas de você fazer isso na internet. E a terceira forma é através do AdSense. AdSense são esses anúncios que aparecem no meio do vídeo, no início do vídeo. E a gente que é criador de conteúdo aqui no YouTube, a gente ganha dinheiro dessa forma também. E isso acaba se tornando um extra. Porque, não me leve a mal, vou até te mostrar aqui os resultados que eu estou tendo aqui. Quanto que eu estou ganhando somente com o AdSense aqui. Somente com os anúncios que aparecem. Mas, não me leva a mal quando eu falo que isso aqui é só um extra. Eu falo isso porque a gente consegue ganhar muito mais dinheiro indicando produtos como afiliados, você entende? Mas, olha aqui para você ver. Meu canal é um canal pequeno. Ele está completando 18 mil inscritos agora. Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha aqui toda semana. Que vê as minhas dicas e gosta. E eu consegui ganhar, nos últimos 28 dias, mais de 4 mil reais com esse canal. Então, YouTube dá muito resultado. YouTube realmente dá muito dinheiro. Isso aqui, tirando as vendas que eu faço através de indicação de produtos que eu coloco aqui nos vídeos. Então, começa a ter um outro olhar com essa estratégia. Porque dá muito resultado. Segunda estratégia é justamente o Instagram. No Instagram, você consegue divulgar o seu link de afiliado. Principalmente, se você está começando, só tem um celular. Você pode criar aí um canal. Você pode aparecer ou não. Por exemplo, eu abri aqui o meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já vai me seguir. Arroba eu.lumancesa. Tem aqui a Sandy Moraes. Ela aparece. Ela vende através do Instagram. E é só um exemplo, tá? Mas eu abri o perfil aqui. Você pode ver que tem um site. E esse site, provavelmente, vai ter algum produto de indicação. Olha aqui para você ver. Já carregou. Tem um produto. E ela está vendendo ali uma solução a mais para a pessoa. Eu não sei sobre o que é esse produto aqui. Mas, provavelmente, algum produto relacionado a como crescer no Instagram. Alguma coisa do tipo. E essa pessoa está agregando valor para outras pessoas fazendo a venda desses produtos. Aqui embaixo, olha só que interessante. Já apareceu aqui um outro Instagram que eu sigo, que eu gosto. Que é sobre copy para afiliados aqui. Você não sabe. Copy é uma forma persuasiva de você se comunicar. De você escrever textos. E isso aí vai te ajudar para caramba a fazer mais vendas. Esse Instagram tem mais de 300 mil pessoas aqui. Ele não aparece. Ele posta conteúdos aqui que engajam para caramba. E aqui na descrição tem um link que provavelmente é o link de afiliado. Ou de um produto próprio. Pode ser também, né? Se a pessoa clica aqui para comprar. Ela é redirecionada aqui para Hotmart. Para a página de checkout da Hotmart. E é um produto que custa R$47. Para um Instagram que tem mais de 300 mil pessoas. Então imagina a quantidade de vendas que essa pessoa faz aqui todos os meses. Essas são duas estratégias. Mas você precisa aprender a criar uma estrutura para vender de forma consistente com um afiliado. E é por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis de marketing digital. Lá eu mostro passo a passo tudo o que você precisa para criar sua estrutura no marketing digital. Para começar a fazer muitas vendas de forma consistente, beleza? Vai acessar o meu curso grátis. Deixa um comentário aqui para mim. Hashtag divulgar link de afiliado. Eu vou saber que você chegou até o momento desse vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. Para você não perder os próximos conteúdos que eu postar. Vai me seguir no Instagram. Eu fico por aqui. Meu nome é Lua César. Um grande abraço. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho